Bom dia, meu nome é Valdemir, o escriba, e eu gostaria de falar para vocês a respeito de que é melhor um tirano no poder do que o povo. A história mostra que o povo no poder faz merda, essa é a palavra técnica mesmo, merda. Quem analisa profundamente alguns momentos históricos em que o povo chegou no poder, Revolução Francesa, Galitê, Fraternité, leia o movimento da Revolução Francesa, quando o povo matou a família real francesa, e aí começou aquela perseguição, aquela histeria. Você é contra a Revolução, matava, começou um banho de sangue, um período de trevas, e o mundo chamou de iluminismo isso. A Revolução Francesa que foi, é o expoente, e ainda comemoram, recentemente comemorou-se, no final do século XX, aí há 200 anos da Revolução Francesa. chacinas, mortes, sem cessar. Aí tivemos a Revolução Bolchevista, russa, meu Deus do céu, o povo chegou no poder de novo na Rússia. Aí dessa vez foi na Rússia. O povo fez o quê? Bom, a Revolução Bolchevista deu início a uma nova forma de tirania colocada pelo povo, pelas Revoluções Populares, gerou mais de 50 milhões de mortes, aquela palhaçada do povo no poder. Mataram também os reis, o Kizar Russo, se estabeleceram no poder e fizeram a miséria, quase destruíram a humanidade. Quando se formou a União Soviética, tentaram estabelecer um reinado de sangue, de trevas, baseado no comunismo. Depois tivemos a Revolução Chinesa, outro banho de sangue, e tudo chamado Revoluções Populares. E não podemos deixar de citar que a pior desgraça do século XX, para não dizer da humanidade, o nazismo foi baseado também no povo no poder, pela democracia. Hitler não era rei. Hitler não tomou o poder à força. Hitler foi eleito pelo voto popular do povo, até hoje podemos dizer que os alemães são um povo bem civilizado, bem culto. Mesmo assim, este que é o mais civilizado e culto, conseguiu fazer a besteira de colocar no poder Adolf Hitler, através do voto popular. Então, eu fico assistindo, eu sou licenciado em História, e eu fico analisando a história, lendo, 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 e quanto mais eu leio a história, mas eu tenho certeza, nós estamos descendo, nós estamos ladeira abaixo, a humanidade não tem jeito, a situação da humanidade é fatalista. Ah, mas está sendo que eu não tenho que lutar nada. O mundo tem que fracassar, o governo humano tem que fracassar, para que ao final Deus estabeleça o seu reino de poder, para aqueles que seguirem a Jesus Cristo. Se não forem seguir, serão eliminados, e para isso, Deus fez um inferno de tortura, e sofrimento eterno. A pessoa que é contra a pena de morte, não pode ser a favor de Deus, que Deus tem a pena de morte eterna, de sofrimento eterno. Mas, enfim, Deus está deixando a humanidade de autoguvernar. Geração após geração, nós fazemos besteira, uma maior do que a outra. Não adianta inventar iPod, não adianta inventar computadores, aviões, navios espaciais, sistema de telecomunicações. Nós somos imbecis. Nós não somos capazes de governar nossas próprias almas. A ambição e a vaidade destroem qualquer coisa. Agora, o povo no poder, não, pelo amor de Deus. Tudo é uma merda nesse planeta, que vem das mãos dos homens. Mas o povo no poder, não. Eu vou citar um texto bíblico, né? Jesus sendo julgado pelo pirã, lascou com Jesus o povo. O tirano quis livrar Jesus, o representante do governo humano, Pilatos, e Zé Povo, na massa muito fácil de ser manipulada, coloca Jesus, condena Jesus. Vou ler o texto aqui do julgamento de Jesus para recordar vocês, porque é melhor um tirano do que um povo no poder. livro. Em Lucas, capítulo 23, diz assim, versículo 12 em diante, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois Dante andava a inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo, disse-lhe, veja só, hein, já dois tiranos já tinham julgado em Jesus, Herodes e Pilatos, e não viram em Jesus crime algum. Aí Pilatos diz, haver me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castiga-lo-ei, pois, e solta-lo-ei. Isso era Pilatos, né? E era necessário soltar-lhe uma pela festa. Mas toda a multidão, veja só, o povo, toda a multidão, clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos barrabás. Olha o povão, hein? Pedindo um criminoso, um bandidão, PCC, comando vermelho, o qual, barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, desse movimentozinho safado do chamado que está acontecendo nesses dias no Brasil, passe livre, esse marginalzinho do Facebook, que fica convocando a multidão para fazer quebradeira na rua. Fez uma sedição na cidade e de um homicídio. Esse é barrabás. Esse é que o povo gosta. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, ou o tirano querendo soltar a Jesus. Mas eles, o povão, o Zé Polvo, clamavam em contrário, dizendo, crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nem culpa alguma de morte. Castigal-ei, pois, e solta-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e o dos principais, os sacerdotes, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, fazer a vontade do povo. E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e um homicídio, que era o que pediam. mas entregou Jesus à vontade dele. Tá bom? Esse exemplo clássico da história da humanidade, o julgamento de Jesus, o tirano querendo soltar Jesus. Depois de julgar Jesus, ele já passou a deslogar Jesus. Mas esse cara não fez nada de errado. E o povo, não, não, não. E o povo redobrava, nós queremos barrabar. Ele é o seguinte, ele faz manifestação, ele faz piquete, ele fecha a porta de fábrica, aí ele fecha as avenidas com manifestação e empicha a parede. Queremos barrabás, queremos Lula. É isso que o povo quer. Queremos a vagabunda da Dilma, ladrona, bandida, sequestradora, assaltante de banco. Nada vai mudar o passado dela. E o pior, não se arrepende. E o pior ainda, o povo colocou no poder e vai se reeleger. Porque o povo é só desgraça. Eu estou comentando o que eu acho. Minha fé está na Bíblia. O meu rei é Jesus, vai reinar um dia e para sempre, eternamente. Deus é soberano. Agora, dá-se a desânimo. Quando a gente estuda a história, aliás, toda vez que eu vejo notícia, é desanimador. apesar da palavra de Deus prever essa desgraceira toda, mas, nossa, é difícil engolir, viu? Esses dias, só estou escutando essa revolução aí em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em São Paulo e Rio de Janeiro, quebrando os palácios, quebrando tudo. E agora, o governo de São Paulo, ah, não vamos nem usar bala de borracha, tem que usar granário, tem que jogar míssil. Mas, não vamos ganhar bala de borracha. Achei que eles estão vindo para cima. E vão fazer que nem fez na Revolução Francesa. Vão começar a invadir o palácio e vão matar os políticos. Bom, também eu não posso dizer que isso é tão ruim, não, né? Bom, mas, a verdade é que não é assim. A disciplina e a ordem é o princípio de tudo. Quer fazer alguma reivindicação? Que seja com disciplina e ordem. E essa reivindicação do passe livre é idiotice, é besteira. O ônibus em São Paulo de R$ 3,00 para R$ 3,20 está abaixo da inflação. Quer o quê? Agora quer passe livre, quer ônibus de graça. Vocês têm uma passagem de graça para o ônibus dentro dos infernos, povo maldito. Mas, quem quer ir para o céu, se apegue com Jesus e deixa essas lacraias aí na Paulista, lá de Silano. É a porta do inferno agora, a Paulista. Pai de Deus. Aplausos. O ônibus de graça. Aplausos. O ônibus de graça. Aplausos.